Peguei! Olha! Peguei! Rapaz! Peguei! 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 Pula menina! Pula menina! Olha a largura do rio pegando de isca artificial! Olha a piabanha! Que coisa linda! Que coisa linda aí! Vambora menina! Vambora! Vambora! Oi! Já que sai uma, vamos ver se sai outra, né? Olha o tamanho da isca! Boa semana! Boa semana! Boa semana! Boa semana! Olha! Peguei! Rapaz! Bateu dentro da... Ah! Escapou! Era bitela! Daquela cara? Cadê? Deixa eu ver a sua. Só isso com a cara. Só isso com a cara. R$2,80. R$2,80. O cara só não pesca se ele não quiser. Desculpa, ele não tem não. Opa! Peguei! Olha! Grande! Olha aí! Olha o tamanzinho! Vambora, menino! Pegou lenta, suave! É de boa, menino! A cara, na moral, um rio dessa largura sem pescar de risco artificial... Não tem coisa melhor não, Tânio! Tem? Também! Do lado de casa! Olha aí, galera! Olha o arremesso, hein! Pegou nas gramadas! Peguei! Aie, aie, aie! Quase que peguei! Aie, aie, aie! Aie, peguei, peguei! Aie, galera! Olha que doideira! Que bonita! Aie! Aie, aie! que a banhazinha que coisa linda que coisa linda vai embora top demais top demais, embolou tudo pra ver o que podia ó, igual o Nelson da Camura ó, debaixo da madeirinha ó ó ó ó ó Ah Bateu, bateu, bateu Olha quantas Olha quantas Acho que elas veem a gente, depois elas não moram Assusta, é? Tinha umas 3 ou 4 atrás da isca Mas filmou direitinho Filmou, pô, daqui eu vi Ela não aguentou a pressão, não É que Você viu? Sim, eu vi. Olha, tá vendo aqui no meu pé. É, peguei, peguei, peguei. Pitei logo. Segura aqui. Rapaz, o peixe pode ser pequeno, filho, mas rapaz, essa emoção aqui... Não, que pequena, pai, o tamanho da bicha. Cara, olha aí, o peixe vem no seu pé, cara. Olha aqui, ó, ó, ó. Vai embora, vem cá. Não, mira na lagura do rio que nós estamos pescando. Olha só, olha só. Olha só, solta ela aqui. Vai, vai embora, bichona, vai embora, vai embora, menina. Rapaz, cara, que pescaria, que pescaria é. Muito avião na água dele, muito maneiro, muito massa. E com a isca super cara. Não, nós só usamos isca caro. Oito centavos, se você tá aí e tá com desculpa, ah, porque é isca caro, mentira. Oitenta centavos. Oitenta centavos. E nós estamos se divertindo, filho. E tem mais barato. E tem mais barato. Hein, e nós estamos se divertindo. Olha o avacado do Thiago, às vezes ele dá. Top demais, galera, top demais. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí, ó. Hoje a matadeira foi essa aqui, ó. Oitenta centavos. Isso aí é desculpa. Não é, tem desculpa mais pra falar que é isca é cara não, hein. Isca é baratinha. Vocês viram que pegou bastante peixe, teve muita ação. Não deu talvez pra filmar, pra pegar todas as imagens. Muita ação. Porque o riozinho tá um pouco escuro, ó. Mas muito peixinho atacando toda hora. Até piaba tava atacando. Isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Dá um like aí. Vai ter muita coisa bacana pra mais pra frente aí. Show. Valeu. Fica todo mundo com Deus. Fui. Fui.